Z Flip 5 na área e hoje eu vim mostrar pra vocês os novos acessórios que eu comprei aqui pra essa belezinha Pra quem não sabe, este é meu outro celular dado, presenteado, sim, pela própria Samsung Aqui pra Sabrina e é claro que desta vez, além de usar ele pros vídeos curtos Eu também tenho gravado os vídeos longos aqui do canal Agora, no momento, eu não tô usando ele porque, né, ele tá aqui nas minhas mãos Mas os outros vídeos que vocês estão aí assistindo, tá sendo tudo com essa coisinha linda Então, ele é potente, ele é brabo e nessa cor verdinha eu investi aqui em acessórios pra gente ver como é que vai ficar Então, fica até o final do vídeo pra você não perder nadinha do Z Flip 5 E aí, gente? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal Eu me chamo Sabrina Rezende e bora de... eu gosto muito dessas coisas De mostrar pra vocês os acessórios aqui do Z Flip 5 que eu dei aquela investida Pra poder realmente deixar ele mais protegido, mais personalizado, mais a minha cara, né? Então, já rola a tela pra baixo, deixa aquele likezão do dia, se inscreve e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, dicas, review, tutoriais, tudo em primeira mão Também te aguardo lá no meu Instagram e no meu TikTok pra gente continuar papiando, trocando ideia, fazendo testes de stories e muito mais Agora, bora lá que eu estou, sim, empolgada e curiosa pra poder abrir isso aqui Bom, as comprinhas foram pela Aliexpress Tá sendo uma experiência complicada ainda, né? Tem uma das encomendas que ainda não chegaram, né? No caso, foi taxado Mas daqui a pouco eu falo sobre isso A primeira que chegou, tá? Eu até fiquei assim, gente, o que é isso? Eu comprei isso aqui mesmo? Não tô entendendo Aí depois eu entendi o que que era Ele, como vocês conseguem ver, obviamente, sabem, é um celular dobrável Tá? Então, assim, toda a segurança que eu puder investir e colocar aqui no Z Flip 5 eu vou fazer Porque, além de ele ser um celular dobrável, ele também agora está sendo a maior ferramenta de trabalho minha, né? Já era, como eu falei agora no início do vídeo Mas, até os vídeos longos sendo gravados por ele, eu preciso que, de fato, ele esteja protegido Porque caso, sei lá, ele caia no chão e tudo mais, não tenhamos aí perrengues e prejuízos Então, eu investi, não coloquei ainda, tá? Mas, uma película E aí, lá no site tinha a película da tela interna Interna? A interna já tem película, tá? Não mexe, não É da própria Samsung Eu não sei se eu vou colocar, tá? A da câmera, mas tem aqui a da câmera Temos aqui a película também da tela externa Dá pra ver o desenho? Ó, dobradinho aqui Que é a parte da tela externa Igualzinho é aqui Quando a gente liga, você acha que ele pega a tela toda, mas não Ele tem esse desenho de pasta E aí, a película vai pegar exatamente assim Tá vendo? Super baratinho Eu vou colocar o preço pra vocês aí na tela, porque eu não lembro de cabeça Mas, se eu não me engano, isso aqui foi uns seis reais Ou oito reais E aí, aqui vem esses passos, tá vendo? Que eu, né, nunca apliquei uma película em casa Então, aqui tem o passo um, passo dois Passo um, passo dois Porque são, como vocês sabem, duas películas Então, quando eu aplicar, eu mostro pra vocês lá nos stories Enfim, gravo um videozinho curto E agora, bora pra esse pacote que chegou E que eu ainda não abri, tá? Miridas e miridos Segurei pra poder abrir aqui no vídeo com vocês É, eu queria comprar capinhas Eu confesso que combinasse com ele, tá? Então, ficou meio que nessa pegada Já que ele é verde É, pra quem perdeu, não sabe Enfim, eu testei o Z Flip 5 por sete meses Quase, seis meses Por aí Ele, que foi me enviado, né, pra poder testar Era preto, na cor preta O Z Flip 4 foi na cor lilás E aí, eles me deram a verde Bem diferentão Bem do que, né, não tava acostumada Mas, hoje em dia, eu já amo ele Primeiro, eu assustei Depois, eu fiquei, tipo Muito minha cara É um verde água, sabe? Muito lindo Então, bora pra primeira Temos aqui várias coisinhas dentro Ai, eu adoro comprar Não gosta de pagar Mas, comprar, a gente gosta Então, bora abrir a primeira aqui Tudo em chinês Eu vou abrir com calma Porque, ó, bem apertadinho Senão, eu vou estragar a capinha, né? Deixa eu abrir de lado Que aí a gente evita fazer um acidente Ah, essa primeira é basicona Ah, não, essa não é basicona nada Não é nada Olha isso aqui Gente Linda demais, né? Bora botar Vamos colocar Eu lembro que eu Eu não sei, acho que eu não comprei a verde, não Tinha uma dessa verde Da cor do celular, né? Tipo, nessa pegada De verde água E tinha a roxa também Tinha a laranja Aí, eu peguei a verde e a roxa Mas, no fim, eu acho que eu tirei a verde do carrinho E comprei só a roxa Então, vamos colocar aqui Que fica uma graça, hein? Ué, gente, vê a arranhada já Ó, não sei se dá pra ver Mas, tem uma arranhada aqui no acrílico Enfim, né? À noite, todos os gatos são partos Já ouviu esse digitado? É, e como, obviamente, o celular é dobrável As películas são de acrílico, né? Não tem esse negócio de silicone e tal Eu não sei se tá ficando bonito isso aqui Mas, ok É que a cor dele é verde A capinha é lilás E aí, aqui, entra essa proteção Ah, ficou bonito? O que vocês acharam? É, eu achei mais ou menos, na verdade Ah, tipo... Sei lá O que vocês acharam? Assim tá muito bonito Mas eu ainda vou me acostumar É... Como eu falei, a cor verde Sei lá, casaria bem mais Porque é verde Também o celular Mas, gente Tá bonito isso aqui, né? Se ele fosse um bege, né? Acho que ia combinar ainda mais Deixa eu acender aqui, ó A tela Achei lindo A tela externa super combinou Ainda vou personalizar o celular, tá, gente? Vocês não viram o vídeo de personalização ainda Porque eu ainda não personalizei ele Então, fiquem tranquilos Vamos ter personalização pra combinar com essas capinhas Inclusive, tá? Então, primeira capinha Eu diria que a nota é nove Porque veio meio arranhada aqui, tá? É isso Ainda tô me acostumando Porém, ficou lindo Mas ainda tô me acostumando Porque o celular é verde, né? Então... Mas ficou bonito, né? Ficou bonito Me conta aí qual nota você dá Bora pro próximo Ahn... Essa aqui já é pensando na cor do celular, né? Uma capinha de couro É... Couro fake, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui Vamos abrir Essa aqui já veio mais empurradinha E essa aqui, inclusive, eu pensei assim Vou comprar uma Pensando em colocar ali o dedo, né? Pra ficar mais seguro Eu vou arrancar a parte de trás Vou arrancar tudo logo junto Que é mais fácil Pronto Arranquei tudo junto Que é mais fácil E ela é esta aqui, ó Verdinha Inclusive, tem dois tons de verde, né? A verde mais clara E a verde mais escura Eu não me lembro disso Ser assim Eu achei que os dois Eram no mesmo tom de verde Mas tudo bem Bora colocar Ah, acho que vai ficar muito lindo Ó Botei aqui em cima Botei aqui embaixo Agora tô botando em cima Caramba... Gostei Primeiro porque eu queria isso aqui, ó Quando eu fosse gravar com ele Fora de casa Ele precisava estar realmente seguro E agora sim Eu tô sentindo que ele tá seguro Ó, ainda tá verde Inclusive A personalização aqui Cara, gostei demais Nota 10 Material, ó Bem aveludado Aveludado não É aveludado que fala? É... Coro mesmo, né? Assim Não faz nem barulhinho É... É emborrachado É emborrachado E... Acho que no final das contas combinou Esses dois tipos de tons de verde Combinou E se eu não me engano Não tinha somente essa cor Tá? Tinha outras Mas eu gostei Fechando, ó Vira uma bolsinha Parece que realmente Isso aqui tá seguro, né? Mas é claro que a gente tem que Sempre tomar bastante cuidado Pra isso aqui não soltar daqui, né? Apesar disso aqui realmente parecer muito seguro Eu amei, gente O que vocês acharam? Eu achei lindo? Muito bonito Muito bonito, ó Tem todos os buraquinhos aqui certinho As laterais Tudo muito protegido Aqui na lateral Já é realmente de acrílico Mas aqui é emborrachado Na frente também Ah, e pega bastante Da frente aqui do celular Tá vendo? Então protege bastante É... A tela dele Tem um ressalto aqui Bem considerável Então dá aquela protegida na tela Mas, como eu falei A maior proteção que eu quero É pra tela externa, né? Então a película eu vou aplicar Mas da câmera, por exemplo Não sei se seria necessário Tá vendo? Porque acaba dando aquela protegida, né? Mas é uma tela É uma tela não É uma câmera de celular Acontece, né? De acontecer Então tem que tomar com bastante cuidado Porém, bora pra mais uma capinha Que eu acho que é capinha Que eu nem lembro mais Meu Deus Quase que eu estranguei a capinha, né? Vamos ver Ai, é transparente Eu olhei esse e falei Eu não comprei uma capinha Dessas cores, não Enfim Vamos tirar esse aqui agora Pra gente botar a próxima Ai, adoro que a gente compra Fica esperando chegar Estranha compra Bora lá Essa aqui, se eu não me engano É transparente Sem nada, né? É que o desenho aqui Tá roubando a cena Ó Botaram esse aqui aqui, ó Me lascou Que eu falei que pronto O que eu comprei? Que eu não me lembro De comprar tudo isso Ó Ai, bonito É diferente, ó Essa aqui é diferente Tem uma proteção bem aqui Que eu espero que seja bem protegido Deixa eu ver É, é É bem protegido Porque tá encaixado Dentro da capinha E esta é uma capinha transparente, né? Pra mim pensando assim Quero usar o celular E com a cor dele aparecendo, né? É uma capinha transparente Muito da protegida Tipo, bastante aqui Dá pra perceber As laterais Tem todas aqui Uns Uns ressaltos, né? Pra poder proteger bastante, né? As quinas Aqui é dourado Ah, isso aqui Acho que era pra poder Também ficar em pé Me familiarizando É Acho que isso aqui Dá pra encaixar coisa Isso aqui eu não lembrava não Ó Dá pra ver Dá pra encaixar coisa aqui E não gira Não, não gira Mas Dá pra poder Segurar aí o celular Tá vendo? É bem seguro Não mexe nem tchua Nem tchá Porém, muito protegido Gostei Tá entre as minhas Favoritas Muito, muito protegido Ai, olha Essa aqui Essa é ideal mesmo Porque, olha Eu não tinha cogitado isso Mas tá vendo que a câmera De fato ficou toda protegida Ele entrou bem aqui, ó Em toda a lateral Das câmeras Do flash Da tela Então, de todas As capinhas, né? Essa aqui É a que mais protege Tinha uma capinha Que tinha até a tela Mas aí eu achei que Seria estranho Ou eu comprei Não sei Mas essa aqui Protege muito, muito, muito Nota 10 aí E se não me engano Ela também fica É tipo assim Deixa o celular Apoiado Eu vou mostrar aí pra vocês Vou testar aí direitinho também Pra gente ver melhor Como é que fica Mas Já gostei, assim De toda a estética dela E o quanto ela protege o celular Então 10 Sem dúvidas Bora pra próxima Ah, essa aqui Foi influência da K Ela nem sabe Eu acho que eu comprei Essa é a capinha amiga Comprei uma capinha igual você Hum No final das contas Minhas capinhas são bem transparentes, né? Eu vi como ficou no dela A gente Gêmeas De Flip, né? Ela Eu, né? Com ela Com a Paola Com o Homero Todo mundo ganhou o Flip 5 Da Samsung E esta também é transparente Gente, se eu soubesse Que eu tinha que comprar Tanta capinha transparente Ai, meu pai Olha É uma transparente Com Textura, assim Textura, posso dizer? Com esses desenhos aqui Sabe? De ondas Protege bastante Só não facilita a digital, né? A digital ficou bem lá pra dentro Ó Ficou bem lá pra dentro Mas de resto Os botões Dá pra apertar Fácil Só que no meio que É Ficou tão difícil Dá pra apertar de boa Aqui Também ficou bem Bem assim Lá pra dentro Mas acho que dá pra Colocar de boa o carregador aqui A parte da frente Ah, protege muito Olha o tamanho do Do ressalvo Não chega nem 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 na câmera Com nenhuma facilidade Também protege bastante A tela externa Mas a película De fato Vai ser aí Tipo É Indispensável Ó Tem uma Uma lateralzinha aqui Também pra proteger Tem uma Negocinha aqui Pra poder Fazer a capinha Fechar Porque por exemplo Não pegou aqui Tá vendo? A maioria Todas na verdade Pegam aqui na lateral Do Samsung Só que essa capinha Acaba não pegando Mas Acho que fica Bem diferentão Ficou bem robusto Mas ficou algo bem bonito E a outra Que iria chegar Ela também Era transparente Mas ela tinha Uma arte Parecida com essa aqui Só que era uma arte De flores Verdes E tal Uma coisa meio Parece que foi pintada Assim a mão E aí eu fui taxada Gente Fui taxada Paguei uma taxa Dentro do AliExpress Já E ela foi taxada De novo O que é bem doido Mas enfim Então ela me custou 13 reais E eu fui taxada Em 15 Enfim né É quase o valor De uma capinha Por aqui Mas a gente não encontra Muito nesse estilo Por aqui também Entendeu? Pelo menos eu não Acho capinhas Tão bonitas E protegidas Aqui pela minha Redondeza E também Com custo legal Então acho que Vou pagar Mas é isso Uma coisa diferente É que esta aqui Mesmo sendo transparente E tudo mais Ela é de silicone Todas as outras São acrílico Essa aqui por exemplo É um silicone Mas dá pra perceber Que talvez ela quebraria Ela estalaria Agora essa é totalmente Acrílico Porém essa aqui É uma misturebazinha Agora aqui Temos silicone Tipo o mesmo Acabei de soltar ela aqui Mas tudo bem Ainda bem que não quebrou Então Deixando essa observação E pra quem pensa em comprar Já saber como é que é o material Me contem o que vocês acharam Das minhas capinhas Em breve eu trago outras Compro outras Invisto em outras Foi meio que um teste É um celular dobrável Eu nunca tive Um celular dobrável Então Eu queria saber Como é que elas iriam Se comportar E a mais diferentona De cor Acabou sendo a roxa De resto Uma pegada mais transparente Mas não deixa de ser bonito Enfim Me conta aí Qual foi a sua favorita E aguardo você lá No meu Instagram Pra gente continuar E trocando experiências Fechou? O link de tudo aí Que eu comprei Pra você que quiser comprar também Tá aí na descrição Um grande super papo Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal